Tá muito com cheiro de base. Que que é isso? Gente, é uma base! Gente, é a base de algum time! Sala de reunião! Meu Deus! Todo mundo esperto! Gente, cada um pra uma sala, por ter alguém aqui dentro ainda! Mano, é uma base, é uma base. Meu Deus, tá cheio de arma aqui, gente! A infecção se espalha por todo o país, seguindo a China-Norte. Alô, 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 alô! O novo tipo de vírus transformou o país em mais intercâmbio. Gente, a humanidade, eles voltaram, eles voltaram. Não acabou, não acabou, calma. Fala, galera! Fim tranquilo, eu sou o Coro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série The Crafting Dead. Aquela série que vocês amam pra caramba, então já vai deixando o seu like. Lembrando, pra não perder nenhum vídeo dessa série, tem que se inscrever no canal e assinar lá o sininho, porque é muito importante pra você não perder nenhum episódio, porque quando sair vídeo novo, você será notificado no celular, no computador, onde você estiver, então aí você já assiste primeiro, já sabe tudo tudo primeiro, então é mais fácil assim. Lembrando que a gente também tem a aba de comunidade, eu consegui interagir com vocês lá e tudo mais. Vocês também podem me seguir no Twitter ou no Instagram pra conhecer mais da minha vida, entendeu? Porque é o seguinte, gente, olha só. Hoje, ah, antes de tudo, isso vocês estão vendo atrás de mim? Sim, sim, é o Terminus, já vou mostrar pra vocês como que tá ficando, mas hoje a gente tem uma missão secreta. Como vocês já sabem, já viu no vídeo e tudo mais, mas eu vou explicar como que vai funcionar. Mas como vocês estão vendo aqui, sim, esse é o Terminus. Deixa eu sair aqui dessa casa aqui, porque eu quero mostrar ele de frente, lindo, maravilhoso, perfeito, lindo, a coisa mais linda da minha vida, por isso que esse aqui é o meu motivo de vida. Eu vou vir pra cá... Onde que eu tô? Calma, gente, onde que eu saio? Ok, mas olha só, eu saí da casa, esse aqui é atrás do bairro onde eu tô... Meu Deus do céu! Ok, ok, tá tudo bem, tá tudo bem, só fui mordido, só fui mordido só, calma, eu só preciso entrar no Terminus, que eu... É, eu tô ferrado, ok? É, tem alguém no Terminus aí? Alguém pra me ajudar? Aqui fora, pelo amor de Deus, alguém sai do Terminus! Ai, calma, calma, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, alguém precisa sair do Terminus urgentemente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tô subindo na torre de emergência, tô subindo na torre de emergência. Ok, aqui, ah, beleza, beleza, na torre de emergência, perfeito, perfeito. Esse zumbi não morre, esse zumbi não morre, esse zumbi não morre. Por que esse zumbi não morre, gente? Por que esse zumbi não morre? Calma, katana, quero ver se eu não morrer na katana. Ok, ele morreu na katana, cortado. Quem tá aqui, macho? Ó o Pedro! Oi, Coro, eu tava chamando pra ajuda aí. É, eu tô morrendo, calma aí, eu só tô falecendo aqui, calma aí. Eu já vou desfalecer aqui, calma aí, é porque eu preciso de bandagem. Hum, eu não tenho. Aqui, toma aqui, eu tenho aqui, toma aqui. Tem bandagem, acabou com tudo, já acabou, já cortou o clima de tudo, já. Já ia mostrar a base, já... Ah, já, já estragou, já estragou tudo. Não, não, ó, pior que ele perde, olha aqui, olha o que tem no baú. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, meu Deus, ai, eu não tinha visto isso. Meu Deus do céu, eu já vou explicar pra vocês como que tá ficando o Terminus, que é uma coisa muito importante, vocês vão amar demais, porque o Terminus tá a coisa mais linda do mundo. O que que tá aqui embaixo também? Oi. Oi, Sten. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Você tava aí sofrendo. O quê? Você tava aí sofrendo. Eu tava sofrendo, eu tava sofrendo, Mico, porque eu fui mordido por um zumbi. É bom que a gente não fica infectado, raramente, né? Mas olha só, eu já vou mostrar aqui pra vocês, aqui do lado de fora, eu vou mostrar como está ficando o Terminus. Olha só que coisa mais linda que tá ficando a nossa fase. Olha isso aqui, isso aqui é a entradinha dela, tá? E eu vou falar pra vocês, nem terminamos ainda. Tem que puxar uma grande, meio que uma grande fortaleza aqui, uma grade, até lá no finalzão, até tampar tudo bonitinho, tem que tomar cuidado aqui embaixo, ó. Ih, o zumbi não caiu, não deu muito certo, só a armadilha puxou. Ah, atrás, Sten! Boa, boa, matei. Ai, meu Deus do céu. Então, ô Pedro, a gente vai falar sobre o time hoje, né, Sten e Pedro, a gente tem que ir lá na sala de reunião, porque a gente tem uma coisa muito importante pra meio que conversar. É, agora a gente tem uma sala de reunião, sem contar com essa entrada linda e maravilhosa, né? Não, sério, tá a coisa mais segura do mundo, tá não, Pedro? Ó. Tá, mano, tá maravilhoso aqui, olha a torre de vigilância ali, não, nem maravilhosa, gostei, gostei, gostei. Tá ficando demais, olha que nem terminou ainda, nem terminou. Então, Pedro, leva a gente pra sala de reunião pra gente conversar um pouco mais sobre essa missão secreta e sobre o time. Eu vou soltar de zumbi. Eu pego a minha katana. Meu Deus! Eu pego a minha katana e... Eu parto pra cima. Ó, 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 minha katana é topper. Toppers de linha, ó. Ó, meu Deus do céu, só topper. Nossa, que katana. Ó. Aí, beleza, beleza, tô matando aqui. Boa, 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 boa. Vamos entrar na sala de reunião de uma vez, ó. Vem mais fácil. Olha aqui. Que chique, olha. Tá chique. Ai, eu desbuguei. Ai, eu tô bugado nessa... Beleza, consegui. Pronto, Pedro. Pronto, pronto. E aqui está a nossa sala de reunião. Olha que coisa mais linda aqui, que vai se planejar todos os... Todos os crimes, não, né? Na verdade, todas as missões, porque a gente é da lei. Tava isso aqui no meu braço e bandeira dos Estados Unidos. Então, isso aqui é por causa que eu mereço. Por causa que eu sou um homem da lei. Só que aí que entra. Ô, Pedrão. Hum. E Stan. Oi. Hoje, eu e o Pedro e você vai conversar sobre o time. Que agora a gente tem um time oficial registradinho. Lendo maravilhoso, a gente tem meio que uma companhia, uma agência secreta, entendeu? A gente tem que fazer missões. Meio que fazer um instituto de desarmamento antes da guerra, pra gente sair bem, entendeu? É, gostei. Eu vou dar as honras pro Pedro. Pedro, fala o nome do nosso time. Então, o nome do nosso time é Anonymous. Anonymous. Sabe por quê? Porque a gente é anônimo. A gente é esperto. A gente se esconde, ninguém nos vê. Exatamente. A gente já tem até o uniforme, né, Pedro? A gente já tá tudo preparadinho, bonitinho. Tá até dentro do baú daqui a pouquinho. Olha que bonito. Deixa eu ver. Vamos mostrar lá. Olha só. Isso aqui. Ó, ó, ternão, lindo, maravilhoso, tudo bonitinho. Tá coiva... Aqui não tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui o meu tem uma arma aqui, porque eu coloquei a minha arma e a minha faca aqui. Mas, olha, tá a coisa mais linda. A gente também tem aqui, ó, um local pra comprar refrigerante, um negócio bonitinho. Na verdade, tem um... Ué, por que tem cheetos aqui? Na verdade, não é de refrigerante, é de salgadinho. Tem algumas coisinhas de comida. Tem isso aqui, que isso aqui dá pra construir armas. Não armas, mas meio que modificar as munições das armas, entendeu? As munições. E aqui, não sei pra que serve isso aqui, mas, olha só. Ó, tá a coisa mais linda, isso que importa, né, Pedro? Então, olha que bonito isso aqui, ó. Isso aqui, ó, coruja. É o lugar que você fica, ó. É o lixinho. Ah, isso aqui é um lixo? Nossa. É, eu acho que é um lixinho. Parece um cove. Então, pera aí, deixa eu jogar uma carne. Ai, meu Deus do céu. Só que é que tá, Pedro. A gente tem que conversar sobre aquela reunião, meio que da missão que a gente tem pra hoje, né? Porque, tipo assim, hoje vai ser uma coisa muito importante. Aliás, a gente tem que ir com o terno, né? Porque a gente vai estar em missão, né, amigo? Deixa eu vestir o terno aqui. Então, menino, veste aí só, porque eu quero ver você de anônimo. Calma, eu vou vestir aqui, ó. Anônimos, anônimos. Coloca aqui, ó, 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 ó. Vou até comemorar aqui, ó. Nossa Senhora. Eu acho que eu vou até pegar um colete preto. Será que eu tenho um colete preto pra mim colocar? Porque fica até melhor. Ó, vou te dar um aqui, tá, coruja. Pega aqui. Vamos ver se fica topper. Ah, vai ficar topper demais. Mas, meu Deus do... Olha isso aqui. Gente, anônimos da área, rapaz. Anônimos da área. Nós é os anônimos. A gente secreto. Só que a gente vai ter que botar a lei aqui nessa região. Porque é o seguinte, né, Pedro? Fala um pouco mais do que a gente andou desconfiando aqui na região. Fala aí, fala aí. Então, tem bases criando aqui. Tá todo mundo querendo invadir aqui, coruja. Tá todo mundo. Mano, tem uma base aqui bem perto, coruja. Uma base bem pertinho. Mas suspeita a base, né? A gente meio que não sabe. É, mas suspeita. Não sabe. Porque tá do nada, tipo, do dia pra noite, aquela casa, né, vamos dizer, ficou com defesa. Exatamente. A gente vai lá fora, dá uma olhada naquilo. Só que a gente tem que ter meio que estratégia. Então meio que a gente vai... Já que a gente tá em três, a gente podia fazer o seguinte. Cada um invadir um lado. Entendeu? Pode ser. Porque pode ter gente lá dentro, a gente não sabe se pode ter, sei lá, algum soldado lá dentro, algum inimigo. Bom, primeiramente, a gente tem que estar preparado. Peguem as suas armas, as que vocês mais ou menos vão usar mais, entendeu? Melhor, silenciada, tá? Então... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Só usa a barulhenta quando for preciso, entendeu? Eu vou até pintar a minha arma. Eu acho que eu tô aqui com a tinta de AK-47. Ou eu deixei ela, não sei se ela tá aqui. Tá aqui na B, deixa eu ver. Eu acho que eu perdi minha tinta de AK-47. Deixa eu ver. É, eu acho que eu perdi minha tinta. Perdeu o colégio. Perdi, né? Perdi, Jim. É, eu perdi ela. Já era. Já era. Sumiu. Mas tudo bem, depois eu pinto ela. Mas olha só. Vem pra cá. Vamos pra cá. Ai, meu Deus do céu. 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 Que zumbi rápido é esse? Eu nunca vi isso aqui. Boa, boa, boa. Pode parar de correr, Coroso. Pode parar, acabou, acabou. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Preciso de bondade. Lá dentro tem bondagem. Fica tranquilo. Aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aí? Pera aí, deixa eu ver. Tem aqui? Também, eu te dei aqui um pouquinho. Eu tenho bastante. Ai, muito obrigado, Gui. Desculpa, Gui não, Pedro. Nossa, você também, você também, nossa, eu tô ficando bem triste com você. Desculpa, é muito soldado. Não consigo guardar o nome de todo mundo, não. Eu vou aqui embaixo, porque eu vou pegar uma bolsa preta também, pra combinar melhor, né, amigo? Pra ficar bonito. Só que, tá, eu vou vir aqui também, porque eu preciso pegar algumas coisas, algumas injeções, né, algumas curas, porque a gente pode passar por aqui, entendeu? Deixa eu ver que a gente pode pegar aqui essa bolsa preta, é bom. Então, eu vou trocar ela, vou deixar com ela, se acaso eu tiver mais alguma coisa. Por que é preto? Porque os anônimos, os anônimos, eles têm que andar no escuro, entendeu? E também tem que se camuflar. Aliás, tem uma bolsa preta muito maior aqui, eu vou usar ela. Quer ver? É, acho que essa aqui é bem melhor. Ela é bem melhor. Então, eu vou botar essa aqui aqui, bonitinha. Essa aqui é a minha outra bolsa. Só tem que carregar mais minhas águas. Aliás, eu acho que eu tenho água na minha outra bolsa, mas tudo bem, depois eu pego. Nossa, olha essa mona aqui, dessa mochila. O que é essa aí? Ah, meu amigo, isso aqui é a chuva de chumbo. Ela metralha tudo. Bonita pra caramba, né? É a topper de todas. Só que, e aí que tá, Pedro? Vamos lá pra cima? Vamos começar a se preparar? Bora, bora, bora. Vamos pra lá, preciso pegar água também, que eu tô morrendo. Sobe. Tô percebendo. Calma, aqui. Calma, tomara que não tenha nenhum zumbi aqui pra eu acabar morrendo. Ok, agora a gente vai lá pra fora e mostrar pra vocês o prédio, onde meio que a gente tá suspeitando que tem algum inimigo por perto. Algum inimigo assim. Pode ser o time da moda, porque muitos de vocês estavam falando que o time da moda tá espalhando bases, né? Eles tão investindo em base, espalhando bases pra tudo, qualquer local. Agora, aqui na nossa região, na região dos anônimos, ninguém bota a base, não. Sem dar a nossa autorização, entendeu? Porque aqui a gente tem que colocar a lei, rapaz. Tem que ter organização. Agora, ô Pedro, você sabe onde a gente pode ter uma boa visão da base? Eu acho que nessas casas aqui, talvez? Eu acho que subindo em cima do telhado dessas casas, a gente consegue uma visão muito boa de lá. Ah, muito bom. Então, olha aqui. Fecha a porta aí, na hora que você for sair. Ó, ó, que bom. Ó, pede os zumbis. Os zumbis vêm atrás da gente, ó. Passa por aqui, ó. Passa por aqui, aqui é mais fácil, ó. Ah, dá pra ir por aí? Boa. Dá, dá, dá. Ai, tem zumbi aqui. Calma, calma, Pedro, calma. Boa, 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 boa. Ok. Acho que dá pra subir por aqui, vamos ver, vamos ver. Pegar a faquinha aqui, né, pra mim já ficar bonitinho. Ok, dá pra subir aí? Acho que dá. Dá, dá pra quebrar aqui, vamos. Mas dá pra ver daí a casa? Acho que dá. Se a gente subir aqui no teto, dá. Acho que é do outro lado que o Pedro. Ah, tá aqui o Pedro, ó. Aqui, ó, sobe, sobe, sobe. Boa, Pedro, boa, boa. A gente tem que cercar essa área aqui, viu, Pedro? Ali, 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 ali. Ah, aquela amarela aí, ó, tá vendo? Ah, peraí, eu vou pegar. Aqui, ó. Olha. É essa aqui mesmo. Gente, pra quem viu os últimos episódios, eu acho que uns três episódios atrás, essa casa, eu acho que é uma casa ou alguma instituição, sei lá que isso, uma empresa, um hospital, eu não sei muito bem o que dizer o que é esse local, entendeu? Essa construção. Mas ela estava assim, cerca, ela estava assim, esse gradil aqui, essa grade aqui, né? E, do nada, do dia pro outro, surgiu. Ou seja, a gente vai ver se estiver lá dentro. Tô achando que é uma escola aqui ali, parece uma escola, não parece, Corujo? Escola? Será? Parece, parece. Tem um pátio, tem tudo ali dentro. Ih, rapaz, será que vai ter criança transformada lá dentro? Tomara que não, que eu morro mesmo. Vou correr, tchau, Corujo. Vai sozinho. Ai, meu Deus do céu. Como que a gente passa aqui agora, Pedro? Peraí. É, então, eu vou pular na água aqui. Que água? Dá pra pular aí na água? Pula aqui na água. Ah, dá pra pular. Ui. Ok. Cuidado com os zumbis. Se for atirar, lembre-se, tem que estar com o silenciador pra não fazer barulho, porque pode ter qualquer pessoa lá dentro. Lembrando, olha só. Ah, não. Ó, sério, isso aqui é muito lindo. Nossa, é muito, tá muito topper, gente. Meu Deus do céu. Anônimo, moleque. Anônimo, rapaz. Lembrando que a gente tem que sempre chegar na cautela, no silêncio. Ninguém vê a gente chegando. A gente é topper, rapaz. A gente fez até treinamento. Meu Deus, olha isso aqui. Tá muito reforçado. Parece que não tem lugar pra entrar. É, parece que tá cercado. Alguém tem que entrar por baixo? É, entrar por baixo é uma boa solução, né? Sim. Então, aqui, eu tenho meu pequeno de diamante. Eu tenho meu pequeno de diamante. Tem pequeno de diamante? Tem sim, eu roubei do Gu, lembra? Ah, verdade. A gente invadiu o Gu no último episódio. Pra quem não viu, pode clicar aí no card, se tá aí no card. Só que aqui que tá. Toma muito cuidado. Aqui, pronto. Cuidado, cuidado. Com a arma na mão, gente. Com a arma na mão. Aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos, vamos, vamos. Calma. Ó, ô, Pedro. Você vai pra aquele lado e eu... É. Na verdade, você pode ir pra esse lado. Eu vou pra esse aqui, com o Stan. Tá, beleza, beleza. Ah, vamos. Eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir lá no segundo andar. Tudo bem, vai no segundo andar. A gente tá dando uma rodeada aqui pra ver se a gente encontrou alguma coisa. Gente, o máximo de silêncio possível. A gente tá em uma missão secreta, hein? Tem que tomar muito cuidado. O Stan, vai seguindo o corredor. Eu vou vir aqui, ó. Tá, eu vou seguindo aqui também. Cuidado, muito zumbi. Eu vou matar esses zumbis aqui pra não ficar fazendo barulho. Ok, matei. É uma escola mesmo, Coruja. Oi? É uma escola mesmo, eu vi secretaria ali embaixo, banheiro aqui, salas. Ah, então realmente é uma secretaria. Ok, isso aqui provavelmente é a entrada. Tá, ô gente, isso aqui não é uma construção nem ferrando, mas eu não tô vendo nenhum sinal de base aqui dentro. Será que tem alguma coisa subterrânea? Eu tô descendo uma escadinha aqui, olha. Ô gente. Oi. Ninguém se mexe. O quê? Alguém tá ouvindo barulho de TNT acionando? Deve ser esse aqui, ó. Deve ser esse aqui que tá ativando, ó. Vamos cortar, corta. Corta a ligação. Boa. Corta. Tá, mas... Pode ser algum alarme, algum do tipo, entendeu? Você achou? Eu achei aqui, ó. Um lugar meio estranho, só que eu não fui lá, não. Tá bom. Ô Pedro, abre aí. Vem, vem, vem. Não tem nenhum sinal de base aqui em cima. Vai ter uma escada, ó. Tem uma escada. Sim. É, então. Vai. Eu vou na frente, eu vou na frente. Vai na frente. Se retropelar, hein, gente. Toma muito cuidado. Vai mirando, Pedro. Tô mirando. Vou pegar até minha arma aqui com mais munição, né? Fiquem todo mundo preparados, hein? Ai, meu Deus. Lembrando que o último que atira é o que tá atrás. Opa. Opa. Vamos no lugar. Opa. O que que é isso? Isso aqui não parece uma escola pra mim, não, Pedro. É uma estação de trem, parece, coruja. Um metrô logo debaixo da escola. É, é. Muito estranho isso. Tá muito com cheiro de base. O que que é isso? Gente, é uma base. Gente, é a base de algum time. Sala de reunião. Sala de reunião. Meu Deus. É a base. Todo mundo esperto. Gente, cada um pra uma sala, por ter alguém aqui dentro ainda. Tá bom, tá averiguando. É uma base, é uma base. Meu Deus, tá cheio de arma aqui, gente. Meu Deus. Olha o tanto de item. Ai, não. Gente. Meu Deus. Todo mundo fica preparado. Por quê? Stan. Oi. Cuida da saída agora. Tá bom. Pode entrar aqui alguém agora. Sabe por quê? Por quê? Eu acho que essa base é dos rebeldes. Ai, pera, pera, pera. Vou averiguar lá em cima, tá? Ok, então você tenta cuidar lá em cima. Sabe por quê? Ô, Pedro. Oi. Além da gente que usa máscara. Quem que usa mais máscara? São os rebeldes, não são? São as máscaras que estão usando da American. É deles, não é? É deles. Ah, eu não acredito. A gente acabou de descobrir uma base dos rebeldes. Nossa senhora. É muita arma. A gente acabou de fazer... Nossa. Meu Deus do céu. Missão cumprida. Meu Deus do céu. Muita arma, gente. A gente vai conseguir desarmar a maioria deles. Caraca. Muito bom. Mano. Dá pra gente renovar muita coisa. Você tem mochila aí, pô? Ó, com o nocuro. Ah, eu tenho mais uma mochila aqui, ó. Pega isso aqui, ó. Vai. Pode guardar as coisas aí. Eu vou botar o óculos de visão noturna. Pra mim entrar em algum lugar. Ó, topper. Agora tá topper. Ok. Calma, tem mochila de arma aqui. Eu tenho mochila de arma. Dá pra guardar muita arma. Oi, Stan. Oi. Toma cuidado aí em cima. Alguém pegou a arma e só ficou a máscara. Só a máscara? Só a máscara. Nossa, ficou. Tá bom, vou tomar cuidado. Eu tenho bastante mochila. Caso vocês quiserem, eu tenho aqui. Tá, o coruja tem mais baú aqui, coruja. Arsenal de armas. Pedro, arsenal de armas, Pedro. Cadê, cadê, cadê? Meu Deus do céu. Eles têm um arsenal gigante. Meu Deus, tem arma aqui, coruja. Pega essas armas aqui. Caraca, olha essa AK-47. Meu Deus. Ah, eu tenho uma também. Meu Deus do céu. Essa aqui é muito linda. Vou colocar ela nas minhas costas. Não, 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 coruja. Eu quero te mostrar só essa arma aqui, ó. Olha que bonito. Ah, não. Ela é muito linda. Eu acho que eu tenho uma dessa também. Eu acho que eu achei uma dessa também. Eu acho que eu tenho aqui, quer ver? Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui pra você, ó. Meu Deus do céu, é muita arma. Ok. Gente, o mais importante. Tirem todas as armas. Mas guardem o máximo que você puder. Depois a gente vai ter que meio que cercar isso aqui. Não sei o que a gente pode fazer. A gente não pode deixar eles entrar e tomar poder disso aqui novamente. Eu acho que eles estavam fazendo o quê? Uma base subterrânea muito perto do Terminus. É sinal que eles estavam querendo invadir novamente com algum túnel. Meio que invadir com alguma coisa subterrânea, entendeu? Então, eu acho que é isso mesmo, hein? Eu também acho que é alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Mano, eu peguei muita arma. A coruja ainda não tá ligada. Cara, é muita coisa. Olha, munição pra arma de fogo. Coruja, olha essa arma. O quê? Que arma? Caraca, uma submetralhadora com fade. Você quer ela? Te dou de presente. Ah, se você quiser, né? Eu vou até combinar com a minha G18. Ô, louco, gente. Eu vou te dar de presente que eu tenho bastante skin já. Pode ficar pra você de presente. Ah, que coisa mais linda. Eu até guardo aqui, ó. Mas olha só, ô, Pedro. Hum. Isso aqui, com certeza, é dos rebeldes. Mano, não é possível. É, com certeza, com certeza. Olha, muita gente tá falando que o time da moda tá espalhando base. Mas, pelas informações que a gente tem... Porque eu sinto que o nosso time é muito competente, consegue informações tranquilamente. A gente tem meio que o nosso time do hacker, os nerds da cadeira. A gente tem muita gente aí meio que cuidando. Vocês são os nerds da cadeira. Vocês que mandam informações pra gente. E pela informação de vocês, o time da moda não está usando máscara. Não, eu fiquei sabendo que o time da moda usa aquelas máscaras tudo estranhas, de ovelha, de tudo. Exatamente, eles são meio que... É, exatamente, eles usam máscara de ovelha. Então, é o time rebelde. Com certeza, a gente acabou de descobrir uma base dos rebeldes. A missão tá cumprida. Com certeza, sem dúvidas. Ô, Stenha, tá tudo bem aí em cima? Tá tranquilo aqui. Eu tô vendo aqui, tem tipo como se fosse um espaço onde dá pra enxergar um monte de coisa aqui em cima. Tô louco, mas aqui tem um trema. Tem um baú aqui, coruja. Opa, um baúzinho. Tem mais arma. Meu Deus, eles estão lotados de arma. Gente, eles estão com equipamento de primeiro. Olha isso aqui, visão noturna também. Tem comida, tem comida comigo. Gostei, já gostei da base. Tem comida. Ok. Como que a gente faz pra eles não tomarem o poder da base? A gente tem que tomar essa base pra gente. Agora, você quer colocar uma plaquinha? Alguma coisinha? É, deixa eu aviso. É uma boa. Porque na hora que eles vierem aqui, eles vão largar essa base. Com certeza, vão querer nos atacar. E a gente já vai estar preparado. Ou a gente tira... Na verdade, o certo é a gente tirar todas as armas daqui. É que qualquer oficial faria, né? Entendeu? Tirar todas as armas daqui. Por que aqui é fundo preto? Então, eu não sei. Ô, coruja. Então, eu não sei. Eu fiquei sabendo que eles invadiram só a base. Tem um tempinho já. O Gox... Eu acho que foi o Gox e alguém lá que eu não lembro. Que tal fazer uma vingancinha aqui e colocar a mesma frase que eles colocaram pra vocês? É uma boa. É uma boa. Só que aqui entra, Pedro. Sabe o que bateu na minha cabeça agora? Lembra dos dois indivíduos que estavam tentando invadir o Terminus? E eles estavam em dois. Aqui perto. Era o Gustavo e quem mais? Era o que estava aqui perto. Não, que invadiram lá, que nós matamos? É, que a gente matou. Foi o avoado e o Kaique. Foi o avoado e o Kaique? Então, deve ter sido o avoado e o Kaique. Eu sei que eu corri atrás de um e ele conseguiu escapar. E ele escapou numa casa bem ao lado dessa base aqui. Então, a base é deles. Ai, coruja. Acho que a gente está bem demais, hein? Acho que a gente descobriu... Ah, não. Muito bom. Parabéns pra gente. A gente acabou de pegar uma base importante deles. Só que tem um fundo falso aqui. Esse fundo é meio estranho, né? Não? Então, vamos pegar isso aqui. Tem alguma coisa ali? Ah, não. A gente não descobriu mais uma coisa. Ai, meu Deus. Quase que eu caí aqui. O instant, está tudo certinho aí. Se você quiser vir com a gente, pode vir. Eita. Tá, estou chegando. Calma aí. Tem uma coisa aqui. O que é isso? Pera. Gente. Pera, coruja. É uma base gigantesca. Tem descida aí? Tem descida. Tem mais escadas por aqui. Meu Deus. Será que está o verdadeiro sinal lá embaixo? Pera, tem mais uma... Tem mais uma coisinha aqui, hein? Ô, Pedro. Tem uma coisinha aqui. Quebra aqui, quebra aqui. Opa, calma. Isso. Boa. Não tem nada, não. É fake, fake. Ok, realmente não tem nada. Mas tá, tem uma escada. Depois a gente vai lá embaixo e averiguar que tem. Mas tem um botão verde e vermelho aqui. O que isso significa? Pedro, o que é isso? Eu não gosto do vermelho e do verde. É um botão do nada. Eu não gosto. Ó, tem alguma coisa de elevador aqui. Será que é isso? Olha aqui nas plaquinhas. Elevador? Será que tem alguma coisa aqui? Não, tem nada. Quebra aqui em cima, quebra aqui em cima. Não quebra nos botões. Quebra meio que no canto aqui. Vem cá, quebra aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, aqui. Opa, opa. Tem coisinha aqui. Meu Deus do céu. Que negócio gigante. Meu Deus do céu. Eu vou ativar o botão. Calma. Não, deixa ele aqui. Calma aí. É, eu vou deixar manter a distância. Sai daí, Pedro. Eu vou ativar esse botão. Vai. Vai, vai, vai. Ai. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Gente, não aconteceu nada. Ai, meu Deus. Olha o barulho. Tá acontecendo barulho? Eu acho que eu ouvi um barulho. Eu não tô ouvindo nada. Mas eu acho que quem não passa de um elevador é algo do tipo. Pra levar algum item, algo do tipo. Mas, caraca. A gente conseguiu encontrar um lugar incrível. Então, olha só. Stan e Pedro. Comecei a se separar. Porque eu vou me separar e começar a procurar mais pistas de quem pode ser essa base além dos rebeldes. Porque a gente só tá dando uma especulação aqui. Pode não ser dos rebeldes e sim da moda. Tentou nos enganar, algo do tipo. Então, Pedro, você vai pro seu lado, eu vou pro meu. Eu vou começar a procurar as coisas aqui. E aí, depois a gente se encontra mais tarde pra decidir de quem é essa base. Tudo bem? Tudo bem, bora. Beleza. Pessoas do céu. Meu Deus do céu. Fala se não foi uma das missões mais importantes que a gente teve aqui. A gente conseguiu descobrir uma das bases dos rebeldes. Um dos grupos mais meio que sombrios, meio que secretos que tem aqui. Porque a gente nem sabia e nem sabe quem eles são direito. E a gente acabou de encontrar uma base deles. Agora eu quero pedir uma coisinha pra vocês. O que a gente faz com essa base? Eu não sei ainda. Vocês vão decidir aí. O que a gente faz com essa base? E eu prefiro muito pegar todas as armas aqui e pegar pra gente essa base, fazer um túnel ligado. Ou explodir isso aqui. Isso aqui não pode ficar aqui. Ou tem que estar no nosso poder. Ou se a gente não tiver no nosso poder essa base, não pode estar no poder de ninguém. Ou a gente explode isso aqui ou fica pra gente. Vocês descendem aí embaixo. Olha. O que foi bacana? Foi, não foi? Ai, meu Deus. Essa cabeça de caipira. Foi a cabeça de caipira. É a coisa mais linda do mundo. Além, eu tenho uns olhos lindos, maravilhosos, que enxergam tudo. Eu sabia que eu tava desconfiando de uma coisa. Eu tava desconfiando desse local. Meus olhos não erram. Entendeu? Tipo assim, cabeça de caipira com olho gigante combina. Só que aí que entra. Eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários. O que a gente pode fazer com essa base? Fica pra gente? Ou não fica pra gente? Ou a gente explode? O que a gente pode fazer? As armas são nossas agora. Ou a gente faz um acordo com os rebeldes pra ver se eles podem... A gente podia fazer um acordo. O que vocês querem? Acordo. Acordo é uma boa. Acordo é uma boa. Eu acho que acordo ou fica com a gente a base. Acordo ou fica com a gente? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, gente. Porque agora eu vou ser legal e vou dar um tchau. E... Fui.